Iniciando a sua atividade em 1985, somos hoje a maior instituição de ensino superior politécnico do país e a quinta maior instituição de toda a rede universitária politécnica do ensino superior. O esforço financeiro realizado nesta escola, cujo investimento direto do Politécnico do Porto, foi superior a 10,5 milhões de euros. Este investimento expressa uma aposta nas pessoas, no ensino e na investigação na área da saúde, na promoção e projeção da nossa capacidade de intervir e concretizar mais e melhor na sociedade onde estamos inseridos. Materializamos no conhecimento a realização de Portugal, um Portugal aberto, inovador, competitivo e democrático. A realização de um novo investimento que me é muito caro, caro a todos, e que em muito breve se concretizará, a construção de mais uma residência de estudantes na cidade do Porto, a residência Gil Vicente, suportada num investimento de 3 milhões de euros. Este investimento permitirá duplicar a nossa oferta de residências assistentes na cidade do Porto e contribuirá de forma significativa para melhorar as condições sociais no acolhimento dos nossos estudantes. É que começa a ser suspeito de ligação excessiva ao Porto. Suspeitíssimo. Sou doutor honoris causa pela Universidade do Porto. Tenho o título de honra do Politécnico do Porto. Às tantas olham para mim, dizendo que ele não é Presidente de Portugal. Ele, no fundo, é um Presidente. Eu não direi da Câmara Municipal do Porto, porque o Porto está muito bem entregue, mas é um Presidente da República Portuguesa que claramente prefere o Porto. E há entre ele e o Porto, e o Porto e ele, uma ligação telúrica estranha que temos de passar a observar com cuidado e com precaução acrescidas. Isso é perigoso, é perigosíssimo, porque de vez em quando eu já não escondo, não escondo, como é agradável cá vir e vir constantemente, como gosto de cá estar e ficar o mais que posso. E isso, somado num Presidente que deve ser do todo português, tendo a admitir que começa a suscitar as mais diversas suspeições. Porque me sinto bem, porque sinto que há, de facto, de que esta cerimónia é um exemplo, um de vários exemplos, mas o exemplo eloquente. Há aqui, de facto, uma ligação às raízes, uma força estranha, indómita, das pessoas, que se junta ao poder da natureza e que tem um efeito de transformação, de atração e de sentido coletivo, que é verdadeiramente singular. É um bom exemplo. Porque existe algo, existe intercâmbio, existe colaboração. E ganhou com isto, esta magnífica área, a que eu chamaria para simplificar o Grande Porto. Ganhou. Onde outros não souberam ganhar tanto. Precisamos de reforçar a nossa educação e a nossa coesão social. E uma das componentes é a saúde. Quer no domínio da educação, quer no domínio da coesão social. E por isso, é com apreço que registro e louvo o que aqui existe no domínio da saúde, em termos de aprofundamento da qualidade e da excelência do ensino superior. Todo elo. Ter finalmente instalações definitivas num local privilegiado como o Nasprela, junto de outras instituições de ensino superior e de saúde de referência. Queremos fazer mais? Tentamos fazer mais. Temos o grato prazer de anunciar já nas próximas semanas a implementação da primeira fase da nossa clínica pedagógica. Também anunciar a criação de uma nova unidade para apoio à investigação, à pós-graduação, mestrados e doutoramentos, e ao empreendedorismo, chamando-se PRIO, acrónimo de Post-Graduation Research and Innovation Health Unit. Anunciamos ainda em primeira mão a integração da ES no Centro Académico Clínico como Centro Universitário de Medicina. Facto a que não é alheia a localização nestas novas instalações aqui no Polo da Asprela, onde está a FMUP, o Hospital de São João e os restantes membros integrantes. Vivemos tempos conturbados, mas olhamos para o futuro com a esperança e o entusiasmo próprio de quem sabe o desenvolvimento auspicioso que estas áreas terão. E estamos certos do nosso papel neste processo. Fizemos uma longa caminhada, mas sabemos que vamos continuar a trilhar este caminho com passos seguros e firmes no sentido da qualidade e da excelência, crucial à formação dos profissionais de saúde que geramos, pedra basilar para a melhoria da prestação de cuidados de saúde e da qualidade de vida indispensável ao homem do século XXI. e da qualidade de vida